Olá, bom dia. Vamos iniciar nossa live hoje do oitavo top class de confeitaria. Esperar as pessoas começarem a entrar. Olá. Quatro. Vamos esperar. Quando chegarem dez pessoas, a gente começa. Então, gente, vamos lá. Primeiro eu quero me apresentar. Meu nome é Gilmara. Eu moro aqui na Bahia, em Paulo Afonso, e trabalho com confeitaria há mais ou menos três anos profissionalmente, porém, estou envolvida nesse ramo há muitos anos. E estou feliz por esse convite da Aline, me sentindo honrada de poder estar participando desse oitavo top class de confeitaria. E hoje eu trouxe aqui para vocês, hoje eu vou fazer aqui com vocês duas receitas de ovos de Páscoa, tá? Porque, afinal de contas, o congresso é edição Páscoa, né? Primeiramente, também, eu quero agradecer também a Forma Suíça, né? Que é parceira nossa e também nos indicou aí a Aline para estarmos aí participando desse congresso, tá bom? Então, assim, eu queria também saber, as pessoas que já entraram, né? Veja que já tem algumas pessoas que entraram. Eu queria saber de onde vocês são esse congresso é internacional. Então, eu queria saber se vocês fossem aí digitando, de onde vocês estão assistindo a gente aqui. E aí eu vou olhando e vai ser muito bom saber de onde vocês estão falando. E também, durante a live, se vocês tiverem alguma pergunta, vocês podem ir fazendo que eu vou respondendo, tá bom? Então, pessoal, é o seguinte. Hoje nós vamos fazer dois ovos. Um ovo de colher, o ovo torta de limão, que é um dos meus queridinhos. Na verdade, um dos primeiros produtos que eu comecei a fazer na confeitaria foi torta de limão. E quem não gosta, né? É difícil alguém não gostar de torta de limão. É muito linda, muito deliciosa. É um doce que não é tão doce. Então, por que não trazer ele para um ovo de páscoa, não é verdade? Então, nós vamos fazer um ovo de colher sabor torta de limão. E vamos fazer também um ovo com a casca crocante, né? Ou também chamado casca drageada. Tem uns também que chamam casca cravejada, né? Enfim, com biscoito Oreo, bolacha Oreo. Então, aqui eu já tenho as minhas cascas, tá? Eu já adiantei porque a gente está em live, né? E a gente tem um tempo curto. Eu fiz aqui uma casca de chocolate ao leite e duas de chocolate branco. Porque o ovo crocante nós vamos usar as duas cascas, tá bom? E ele não é só uma casca crocante, mas ele também é recheado. Ele, quando abre, é a coisa mais linda do universo. Nós vamos fazer isso aqui na live. Então, fica até o final, tá? Para você ver, acompanhar junto com a gente o resultado desses ovos. Eu quero também mostrar aqui a forma, né? A forma que eu usei para fazer as cascas. Que é essa forma, das formas suíças, né? Ela vem com o silicone. E eu já deixei pronto, mas não tem mistério, né, gente? Fazer casca de ouro de Páscoa. Essas formas, elas já vêm com a marquinha. Que sinaliza até onde você vai colocar o chocolate. E simplesmente você vai colocar o chocolate, colocar o silicone. Vou fazer um exemplo aqui. Colocar o chocolate aqui, o silicone, apertar e virar ao contrário. E aí você vai pressionar ao redor, não no ovo, né? Para não amassar. Você vai apertar ao redor até que o chocolate desça completamente. E ele vai para a geladeira, assim. Depois que tiver o Paco, a forma, nós vamos fazer o quê? Apertar com um dedo assim para baixo e puxar com o outro. E ela vai sair perfeitamente. Essas formas suíças são maravilhosas. Gente, eu queria saber se vocês estão me escutando bem. Se o áudio está bom, se o vídeo está bom, tá? Não tenho tanta experiência com live. Então, se tiver alguma coisa aí não muito perfeita, eu peço que vocês relevem, tá bom? Então, mas vamos lá, que a gente não pode perder tempo, né? A gente vai começar pela torta de limão. Vamos fazer na prática a demonstração. A Luana aqui falou porque não fez a demonstração, não faz. Vamos fazer na prática. Só não a casca, porque a casca eu já adiantei para poder dar tempo, né? Então, nós vamos começar pela de limão. Aqui eu tenho leite condensado, né? 250 gramas de leite condensado. E a gente vai fazer o creme da torta de limão, que é tão simples, mas tão gostoso, né? Então, nós vamos tirar o sumo de um limão. Cortar aqui o limão. E simplesmente espremer ele diretamente no leite condensado. Esse limão não tem caroço, então eu não estou nem peneirando. Simplesmente espremendo o sumo do limão. O limão, gente, pode ser a gosto, tá? Tem gente que gosta do sabor mais forte do limão. Tem gente que gosta dele mais suave. Eu, pessoalmente, gosto de sentir o gosto do limão. Gosto de sentir ele com força. Bom dia, Rosimar, deu aí bom dia. Bom dia, Kalinka, bom dia. Bom dia, pessoal. Começar o dia hoje fazendo doce, né? Melhor forma de começar o dia. Olha só. Esse creme, ele não precisa ir para o fogo, apesar de ter leite condensado. Por quê? Porque quando a gente coloca o limão, ele já engrossa naturalmente, né? Automaticamente, ele já pega essa textura mais firme. E quando vai para a geladeira, ele fica mais firme ainda. Então, não precisa ir ao fogo. Olha que simples. O creme já está pronto. O recheio já está pronto. Aí, nós temos também aqui, eu quebrei aqui, biscoito maisena, né? Aqueles biscoitos maisena que a gente já conhece bem. Eu triturei ele à mão mesmo, grosseiramente, tá? Porque, como na torta de limão, na torta de limão, normalmente a gente esfarela, deixa ela bem, é uma farofa mesmo, né? De biscoito. Só que a gente acrescenta manteiga e faz aquele, a pila bem na massa, para poder ir ao fogo. Como essa não vai ao fogo, né? E a gente gosta, a torta de limão, ela tem aquela característica crocante. Então, eu optei por deixar ele mais grosso, para quando a pessoa for comer, ter aquela crocância do biscoito, da bolacha maisena, entendeu? Se a gente botasse uma farofa, a farofinha não ia ficar essa crocância. Então, essa vai ser a base, o recheio do meio, e a cobertura é merengue suíço, tá? Aqui eu tenho duas claras. A Cláudia está perguntando se as cascas são de chocolate fracionado ou nobre. Então, Cláudia, esse aqui eu fiz fracionado, porque a minha cidade é muito quente, eu moro no interior da Bahia, Paulo Afonso. Para quem não estava no início da live, eu sou da Bahia, de Paulo Afonso, né? E trabalho aqui, tem um ateliê de bolos aqui. E o clima aqui no verão, no inverno já é quente, no verão é forno. Então, assim, eu optei por fazer fracionado, mas o nobre, a gente sabe que tem que temperar, né? Então, aí fica a sua escolha, certo? Se for escolher um fracionado, escolhe um fracionado de qualidade, né? A gente sabe que hoje em dia tem chocolates fracionados de qualidade no mercado. Então, vamos lá, gente. Eu vou primeiro fazer o merengue, tá? Para a gente depois já fazer a montagem de uma vez. O merengue suíço, ele também é fácil, né? Aqui eu tenho uma panelinha, porque a gente vai levar ao fogo. Duas claras de ovos. As claras não podem ter nem um pouquinho de gema, tá, gente? Se tiver, cai uma gotinha de gema, já interfere no resultado final. E, aqui, 150 gramas de açúcar refinado. Se, por um acaso, você não tiver açúcar refinado em casa, é só você passar no liquidificador o açúcar cristal, que ele fica refinado, tá bom? Então, nós vamos misturar isso aqui. Vou ficar contando a hora do tempo. Tá aqui pedindo ao meu assistente para contar o tempo, gente, porque eu não posso passar de uma hora, né? A live, no máximo, é uma hora. Misturei aqui e nós vamos levar ao fogo, certo? O ideal é que você leve em banho-maria, porém, se você tiver um fogo bem baixinho, não tem problema. Você vai... A gente vai mexer até essa mistura, o açúcar dissolver na clara, tá? Mas não pode ferver. Ele vai ficar só até dissolver. Eu vou pedir aqui para trazer a câmera aqui para o fogão, para a gente ver aqui. Aqui, ó. Vou pedir aqui a ele para trazer a câmera para cá, gente, para vocês acompanharem. Dá para ver? Aqui. Aqui. Aí. Olha assim, ó, com o tripé. Então, o fogo está baixo. Espera aí. Ele desligou. Ó. O fogo bem baixinho. E a gente vai fazer o quê? Mexer rapidamente até o açúcar dissolver. Vou mexendo. Outro ponto também é quando a gente pegar assim na clara e ela... E não sentir o açúcar, né? Ó. E ela vai perder essa viscosidade. Vai ficar mais líquida. Mas tem que ficar de olho, porque se ferver não funciona. Tá quase um ponto. Ó, já vi que ela está mais líquida. Quase lá. Vamos fazer o teste agora. Ó. Você passa entre os dedos assim. E a mão está na frente, né? Pronto. Ela já está no ponto. Eu não sinto mais o açúcar. Agora, a gente vai levar essa mistura para a batedeira. Vamos botar para lá para a mesa. Eu vou usar aqui uma batedeira de mão para ficar mais fácil por conta do local que eu estou aqui. Despeja lá no bowl. Eita, peraí. Ó, Henrique. Olha ali se está ligado. Ah, a extensão. Por favor. Lá no meu quarto. Eu acho que está desligado. Está desligado. Estão perguntando o que você está fazendo. Ah, tá. Enquanto ele vai ali ligar, gente, a batedeira, a extensão, eu vou responder aqui umas perguntas. O que é que eu estou fazendo? Então, Suelen, eu estou fazendo dois ovos de páscoa, certo? Um ovo de colher no sabor torta de limão. E o outro vai ser um ovo casca crocante. De bolacha Oreo, biscoito Oreo, tá bom? Então, a gente está começando agora pelo de limão. Ó, ligou. A gente está começando pela de limão. Eu mostrei aqui, já fiz o creme, que vai ser o recheio, né? De limão. A receita, gente. A Angela aqui falou, cheguei agora, perdi a receita. Então, a receita, tudo explicadinho. A gente vai dar depois, no final, né? Para quem se inscreveu lá no Telegram, nós vamos passar a receita toda lá. Ou na própria rede social da Aline. Enfim, vocês vão receber. Eu vou falar com a Aline para ver como a gente pode fazer isso, para passar toda a receita. Mas aqui foi o quê? 250 gramas de leite condensado, um e um suco de limão. Só o limão, tá? Sem água. O limão puro, sem água. Eu espremei aqui e mexi simplesmente e ele ficou nessa textura, tá? A base da nossa torta no ovo vai ser biscoito maisena triturado. Triturado grosseiramente, ou seja, a mão, tá? Para ficar a crocância da torta. E a nossa cobertura, a cobertura tradicional da torta de limão, que é o merengue suíço, né? Nós já levamos ao fogo a clara e o açúcar. Agora nós vamos bater em velocidade alta até o merengue crescer. Como eu estou fazendo, gente, não dá aquele limão, ele demora um pouquinho mais. Do que se fosse uma planetária. Mas ele perde como. Então, vamos lá. O ponto, gente, é também quando o bowl, ele esfria completamente, tá? E aí, ele tá dormindo aqui. E aí, ele tá dormindo aqui. E aí, ele vai fazer lá. E aí, ele vai fazer. E aí, ele vai fazer. E aí, ele vai fazer. suíço, que é aquele merende que ele vai ao fogo, as claras. A gente tem também o merende francês, né? Que é o merende que as claras não vão ao fogo. Esse aqui, ela vai ao fogo. Elas vão ao fogo, então é o merende suíço. Ó, gente, ele vai ficando bem branquinho. Vamos ver o ponto. Ele ainda fica um pouquinho mais firme que isso. Vou bater só mais um pouquinho, tá, gente? Bom dia, pessoal. Pessoal entrando aí, dando bons dias. Bom dia, pessoal. O pico já ficou um pouco mais firme, mas esse aqui já dá pra gente trabalhar com bico, com ele. Eu não vou ficar muito mais tempo, senão a gente vai perder a hora que dá live. Então, pro pessoal que chegou agora, a gente tá aqui fazendo dois ovos de páscoa, né? Um ovo de colher no sabor de torta de limão e o outro vai ser um ovo casca crocante. Eu vou pegar aqui a caixinha do ovo pra gente começar a montar, tá? Tá lá no meu quarto. Pega, por favor, um tapete de silicone. Tá na mesinha. Olha só, uma caixa. Caixa pra ovo, né? Ovo de colher. E nós vamos agora montar o nosso ovo. Vou aqui colocar uma luva pra poder pegar as cascas de chocolate, né? Por conta do calor. Entrei agora. Está fazendo o quê? Gorete. Então, Gorete, eu tô fazendo dois ovos de páscoa. Um sabor torta de limão, ovo de colher, aquele queridinho maravilhoso. E o outro é, vai ser um ovo casca crocante de óleo. Tá? Perfeito esse ovo, gente. E recheado, tá? Recheado com mousse de ninho com óleo também. Então, vamos lá. Vamos montar o nosso ovo, gente. Tá aqui a nossa casquinha, ó. Pronta pra ser recheada. Aí a gente começa, né? Pela base da torta. A nossa base da torta, a base da torta de limão é o quê? É o biscoito maisena, né, gente? Então, a gente colocou aqui ele em pedaços maiores pra poder ficar aquela crocância, né? Porque o característico da torta é a massa crocante. Então, a gente cortou ele assim, maior. Coloquei a base. E agora, eu vou colocar o meu creme de limão. Olha que delícia, gente. Deixa eu trazer pra mais perto pra vocês verem. Tem como virar um pouquinho pra baixo a câmera? Aí, isso aí. Pronto. O pessoal vê bem. Aí. Você pode encher esse creme até a borda. Porque o legal da cobertura é ele ficar passando do ovo, tá? Aí, o que a gente vai fazer? A gente vai espalhar o creme. Esse aqui é um creme de limão pra quem chegou agora. Apenas leite condensado e o suco, o sumo do limão. O sumo puro. Sem adicionar de água, nada. Pronto. Espalhei o meu creme, o meu recheio. Agora, chegou a hora da cobertura, né? Que vai ser o nosso merengue suíço. Como é que a gente vai aplicar esse merengue? A gente vai aplicar... Levanta aqui, Paula. Que coisa. A gente vai aplicar com um saco de confeitar em um bico, né? Pra ficar aquele trabalho bonito. Só falta encontrar meu bico, minha gente. Aqui nessa mesa. Pera aí. Achei aqui. Vou usar esse bico aqui. Que é o 6B. Mas pode ser qualquer bico, tá, gente? O que eu corto é a criatividade. Cortar aqui. Ah, é, gente. Aqui, ó. Sujeirinha básica. Cortar mais um pouquinho. Fran está perguntando. Tem que deixar na geladeira depois de ir pronto? Então. Esse ovo é a Fran, né? Que perguntou. Então, Fran. Ovo de colher, normalmente a gente armazena na geladeira. Sim. Porque ele tem um prazo de validade menor, né? Ele é mais perecível. Então, o ideal é que você coloque na geladeira. Mas não por muito tempo. Se você for montar, você for dar, se o cliente for pegar naquele dia, você monta naquele dia, tá? Porque o merengue, ele é frágil. Então, ele vai perdendo a consistência. Mas aqui não precisa. Você viu que eu não coloquei na geladeira. Eu só coloquei o limão no leite condensado. e ele, por si próprio, já ficou firme, né? Então, não precisa. Pra geladeira, não. Antes. Vamos lá, gente. Então, eu vou colocar aqui dentro do meu saco, tá? de confeitar o merengue. Esse merengue, ele ainda poderia ficar num ponto mais firme. Ele não ficou tão firme porque eu não bati o necessário por conta do tempo, né? Mais alto. Tá bom. Vamos lá. Aqui, gente. Epa! Aqui a gente vai fazer o quê? Aquela decoração linda de torta de limão, né? Uma mosquinha ousada aqui. Ó, faz pitangas. Tem pessoas que gostam de decorar com suspiros. Mas o suspiro não deixa de ser um merengue, né? Só que ele vai pro fogo antes. Tem gente que faz com chantilly, mas eu, pessoalmente, prefiro o merengue. Eu acho que torta de limão, uma cobertura que combina perfeitamente ao merengue, né? Olha que lindo que vai ficar, né? É um ovo muito lindo, gente. Um ovo assim que pra você presentear alguém é a coisa mais linda. e pra finalizar é claro que a gente precisa colocar o quê? As raspas do limão. Eu vou pegar aqui mais um limão. Perguntaram aqui se pode colocar chantilly ao invés do merengue. Pode. Perguntaram se pode colocar o chantilly. Pode sim. Eu já vi pessoas colocando chantilly. Inclusive, eu gosto muito de chantilly. Gosto do chantilinho, né? Chantilly puro eu não gosto muito do sabor, mas o chantilinho com leite em pó, leite condensado, ele fica saboroso. Pode sim. Porém, a torta clássica de limão, a cobertura é merengue, né? Por isso que eu fiz o merengue, mas você pode fazer o que você achar mais gostoso. E aqui vai umas raspinhas de limão, né, gente? Tá dando pra ver? Aqui, abaixa aqui, Paulo Henrique. Não, pra fora. Porque ele não tá conseguindo ver, gente. Aí, segura aí. Aí. Perdoe aí, gente. Esse povo amadou na live, mas a gente tá fazendo o nosso melhor. Olha, que coisa mais linda que vai ficando. as raspinhas do limão. Tá mais um pouquinho pra ficar bem verdinho, bem lindo. Olha isso, gente. uma torta de limão dentro do ovo que é a coisa mais perfeita, mais deliciosa. Eu mesma amaria ganhar esse ovo porque eu sou fã de torta de limão e fã de chocolate. Então, perfeito, né? Pronto. Nosso primeiro ovo tá feito, né? Depois a gente vai tirar mais umas fotinhas dele. Vou botar ele pra cá e vamos pro nosso segundo round. Não acabou a live, gente. Não vai embora. Ainda tem mais um ovo maravilhoso pra ser feito. deixa ele colocar aqui a câmera, né? Deixa eu... Tá perfeitando, foi? Deixa eu ajeitar aqui a câmera, gente. Prontinho. O nosso segundo ovo, pessoal, é um ovo da casca crocante. Eu acho esse ovo muito lindo, muito chique. Como é que a gente vai fazer ele? Então, eu tenho aqui chocolate branco derretido. Esse aqui também é fracionado, tá? 200 gramas, 200 gramas de chocolate branco derretido. E eu tenho aqui duas cascas de ovos de 250 gramas, tá? O que é que a gente vai fazer? A gente vai cobrir toda essa casca com... deixar ela toda crocante, toda bonita, parecendo umas pedras preciosas. Deixa eu ver aqui o que a Ivone falou. Sou de Araraquara, São Paulo. Na minha cidade é muito quente, o chocolate derrete fora da geladeira. Tem que ser o fracionado, mas não é chocolate. Então, Ivone, a gente tem essa... essa... essa polêmica, né? Com chocolate. Porque chocolate fracionado realmente não é o chocolate puro, né? Porém, a gente sabe que o chocolate fracionado não é mais como antigamente, que era aquele chocolate hidrogenado, né? que parecia vela, né? Como dizem, era aquele chocolate terrível, que não... era gordura hidrogenada. Hoje em dia, essa não é mais a realidade, né? A gente sabe bem que as... graças a Deus as empresas evoluíram, as técnicas, né? E tem feito chocolates fracionados cada vez melhores. Inclusive, eu não sei se vocês já viram, tem chocolate que é parcialmente fracionado e parcialmente nobre, que você faz uma temperagem simples, né? Eu já usei desse chocolate. Não posso falar marcas aqui, mas é um chocolate que ele tem uma característica de nobre. Então, a gente pode adaptar. Eu também já vi gente juntando os dois, né? Pra 300 gramas de chocolate fracionado, coloca 100 gramas de nobre pra poder não necessitar da temperagem, não perder a qualidade do chocolate nobre. Então, aí você vai ver o que se adequa pra sua realidade. Porque tem pessoas que moram num ambiente, num lugar muito quente, então fica inviável fazer temperagem. Eu já tentei fazer chocolate nobre totalmente e não dava certo. O chocolate tinha que ficar na geladeira o tempo todo, mesmo fazendo a temperagem com termômetro e tudo. Então, aí você vai ter que ter sua experiência. mas vamos voltar aqui pra receita senão não dá tempo. 10,40? Eita Deus! Deixa eu correr. Então, vamos lá. Aqui, ó. 200 gramas de chocolate e aqui eu tenho o que? Biscoito Oreo triturado à mão também, tá? Em pedaços não tão pequenos pra poder ficar aquele efeito bonito. O que é que a gente vai fazer? A gente vai misturar esse... Eita, gente. Eu tenho que deixar um pouquinho. Esqueci. que um pouquinho é pro recheio. Mas só um pouquinho, tá? Você guarda só um pouquinho pro recheio. E aí você faz simplesmente o quê? Misturar isso aqui. Ó. Misturar o chocolate com o biscoito Oreo. Ficando essa coisa aqui maravilhosa. Pronto. Aí agora o que é que a gente vai fazer? Pra poder decorar essas... Essas cascas. A gente vai... Eu vou usar um tapete de silicone, tá? É... Mas você também pode fazer com papel manteiga. Você só não pode fazer diretamente num prato ou na bancada porque senão vai grudar, tá bom? Então o que é que a gente vai fazer? Vamos pegar a casca aqui, ó, do ovo. Eu vou fazer logo as duas de uma vez tirar aqui da frente pra dar pra vocês verem. Ó, só. Aí, tá dando pra ver, né, pessoal? Então, tem como abaixar mais um pouquinho a câmera? é melhor segurando aqui. Pronto. Aí. Aí o que é que a gente vai fazer? A gente vai depositando esse... essa mistura em cima do ovo. Vai ficar uma casca rústica, né? Uma casca rústica linda e deliciosa. Então, simplesmente você vai colocando e deixando tomar a forma do ovo, tá? Não pode perder a forma do ovo. Então, olha só. Vai espalhando os biscoitos. Luiz Mário falou, por favor, qual é o chocolate? Oi, Luiz Mário. Não posso falar a marca do chocolate porque não tá patrocinando o evento e não é legal, né? Também a gente foi aconselhado a não falar marcas que não estão patrocinando o evento. Mas não é difícil você ver quais são marcas de chocolate fracionado bons. Normalmente são aquelas com nome premium, né? As que são assim, que estão no top mais alto de chocolate fracionado, entendeu? Normalmente todas as marcas elas têm a linha mais básica de chocolate fracionado, a linha mais barata e tem a linha mais cara um pouco que normalmente são as de mais qualidade, né? Olha só, gente, vamos espalhando aqui os biscoitos e ele vai, ó, tomando a forma do ovo. Gente, eu vou colocar ele aqui em cima desse... Trazer pra cá porque depois eu vou precisar levar ele na geladeira. Olha só, aqui eu já completei quase todo, agora eu vou completar esse outro lado aqui. Ivone falou vou fazer a experiência dos dois, ver se dá certo. Obrigada pela dica. Ai, que bom, Ivone. Que bom você vai fazer. Quem fizer, gente, alguma dessas receitas, marca, me marca lá no Instagram, tá? O meu Instagram é arroba doceamoratelier 17. Arroba doceamoratelier 17. Caroline falou, bom dia, manda beijo pra Pontes Lacerdas, Mato Grosso. Beijo pra Pontes Lacerdas, Mato Grosso. Que lindo. Gente, de tão longe aqui assistindo. Simone falou, a cobertura fracionada é uma opção para fazer a casquinha em localização de alta temperatura. Tem muitas marcas de boa qualidade. Verdade. Quem falou isso? É, Simone. Muito verdade. Graças a Deus, a indústria evoluiu, né, gente? Isso é bom. Rafael perguntou, posso falar nos comentários das marcas? Aí, eu não sei, viu, Rafael? Eu acho melhor não aqui nos comentários, viu, por favor, porque pode dar problema pra mim, mas depois que terminar a live, a live vai ficar salva e aí você fala nos comentários, tá bom? Ou então, chama a pessoa no privado, né? Porque é bom a gente respeitar, gente, pode parecer besteira, mas o evento, ele tem custos e tal, então, é uma desonra, né? ao invés de citar as empresas que patrocinaram, citar outras que não estão envolvidas. Aqui, estamos já terminando, gente, a segunda casca do ovo, né? Dani tá perguntando se você tem dicas pra trabalhar com chocolate. Ela disse que tem uma mão muito quente para trabalhar com chocolate. Uma mão quente. então, primeira dica é usar a luva, né? Porque diminuir essa temperatura da mão, essa questão da mão quente. Mas, na verdade, a melhor coisa pra você trabalhar com chocolate é um ambiente climatizado, só que isso nem todo mundo tem, né? É por isso que fica meio difícil trabalhar com chocolate nobre em lugares quentes se você não tiver um ambiente climatizado. porque o chocolate ele é muito sensível, gente. Ele é muito sensível, então, é impossível. Você pode fazer a temperagem mais perfeita do mundo. Se o lugar for muito quente e você não tiver um ambiente climatizado, ele não vai aguentar, né? Então, são essas dicas. E quando não se tem ambiente climatizado, a gente vai usar o quê? A nossa querida geladeira, né? Na frente do mundo. Ah, tá faltando aqui, é verdade. Andréia perguntou, qual é o nome desta técnica? Dessa que eu tô usando aqui? Então, tem vários nomes, tem casca crocante, tem casca drageada, que tem pessoas que colocam confeitos, é uma estratégia até pra quando a casca assim, dá algum defeito, você faz esse rústico nela, né? Então, mas normalmente é casca crocante, casca de ovo crocante ou casca drageada, porque o crocante, a gente é acostumado a ver a casca crocante, mas é por dentro, né? Mas por fora, assim, que dá esse efeito. Ele já tem mais um efeito assim, como se fosse mesmo de pedras, vocês podem usar outras coisas também, tá gente? Eu tô usando aqui óleo, biscoito óleo, mas vocês podem usar a criatividade de vocês, né? Tem já gente fazendo com nozes, com castanha, castanha de caju, fica muito lindo. Qualquer coisa que seja crocante, eu tô aqui usando, pegando todo o restinho pra poder cobrir tudo. Eu acho que agora eu cobri tudo. qualquer coisa que seja crocante, que você possa misturar com chocolate, né? Agora, lembrando que você precisa considerar a validade desse produto, né? Que a gente sabe que chocolate tem uma validade grande, mas tem materiais que não tem quanto a essa validade. Olha, ele já tá praticamente seco, gente, mas eu vou colocar ainda uns segundos na geladeira, uns segundos não, os minutos, enquanto eu faço o creme que a gente vai rechear eles, tá bom? Voltei, cascas prontas, agora nós vamos fazer o nosso recheio maravilhoso, delicioso, desses ovos, porque ele não é só lindo e gostoso por fora, mas também por dentro. Qual vai ser o nosso recheio? O nosso recheio vai ser um mousse de ninho. Com certeza você já deve ter visto muitas receitas de mousse de ninho, tá? A que eu mais gosto é brigadeiro branco, o brigadeiro mesmo que a gente faz na panela, leite condensado, creme de leite, por quê? Porque como eu já trabalho com bolos, eu sempre tenho um brigadeiro pronto, recheio pronto, né? Que no caso, isso aqui é uma base, você pode saborizar de qualquer forma. Então, fica mais prático pra mim pegar esse brigadeiro e misturar com o quê? Chantilly, tá aqui dentro, dá pra ver? Faz assim. Chantilly, chantilly gelado. Então, eu faço o quê? Misturo os dois e vou bater na batedeira. Vou aqui também pegar outros batedores, gente, que aquele eu já sujei. um momento. Voltei. Andréia está agradecendo pelo nome da pêbrica. Obrigada, Andréia. Eu amei esse ovo, gente, eu já vou colocar ele no nosso cardápio de Páscoa, né? Porque ele é muito bom. Aqui a gente vai bater em velocidade alta até ficar firme. e aí e aí e aí e aí e aí Olha só como é cantinho E cresce, né gente É um recheio que rende também E é uma benção na nossa vida Dá um coraçãozinho aí Que a gente também ama o chantilly Eu amo Coloca em várias cores Olha só Como ele fica firme, gente É delicioso esse recheio Ah, gente, eu já ia esquecendo O recheio dos nossos biscoitos olhos A gente não vai jogar fora, não A gente vai misturar aqui, tá bom? A gente mistura aqui Pra ficar com gosto de óleo, né? Batei... É, caiu fora Batei só pra dar uma misturadinha aqui Já temos aqui o nosso recheio de óleo Já temos aqui o nosso recheio de óleo Por fora e por fora Por dentro Olha isso, gente Que delícia essa textura Mostra aqui a textura desse creme É muito, muito delicioso E muito prático de fazer, né? A quantidade, gente Não falei sobre quantidade Eu coloquei mais ou menos Temos umas três colheres De branco E 100ml de chantilly Tá? E misturei Então Vai depender da quantidade Que você vai fazer Agora eu vou pegar As nossas cascas Pra gente rechear É... Fran está perguntando Fran está perguntando Se esse recheio É... Dá pra rechear tortas Achei lindo Dá sim Dá sim, Fran Ui Dá pra rechear tortas Agora Se você está perguntando Pra bolo Bolo mesmo assim Que vai Tipo bolo alto Com camadas O ideal é que você Faça uma barreira Ao redor Com um brigadeiro Mais firme Porque ele é suave, né? Então se você colocar Várias camadas Ele vai vazar Tá? Você tem que fazer Uma barreira Pra poder Conter esse recheio Mas ele é delicioso Eu uso pra tortas Então a gente vai fazer O que, gente? Rechear as nossas cascas Olha que Perfeição Ai, Jesus Vamos rechear Bem recheadinho Olha só E a outra também É... A Andreia está perguntando Se tem a receita do mousse Então A receita do mousse, Andreia É... Brigadeiro branco Tá? Se você for fazer O bolo Por exemplo Você já faz um brigadeiro Brigadeiro branco É o que, gente? Leite condensado E creme de leite Uma caixa de leite condensado Pra uma de creme de leite Você faz o brigadeiro Deixa esfriar Ele tem que estar frio Preferência até gelado Você bota um pouquinho Na geladeira E depois você bate E esse brigadeiro Com chantilly Ele vira um mousse Simples assim Olha só Aí o que a gente vai fazer A gente vai fechar Essa casca Essas duas cascas Nós vamos fechar Com... Com... Chocolate Vou pegar aqui Um restinho de chocolate Que sobrou aqui Ele nessa consistência Assim, gente Mas... É... Nem tão fino Nem tão grosso Vou pegar aqui Um pouquinho de chocolate E vou passar Nas bordas Do ovo Tava fã tocando No meio da live Rafael Vieira falou Compartilhem a live Pessoal Para que todos Vejam essa live Incrível Ai, Rafael Muito bem Isso aí Compartilha, gente Pra gente fazer Bem muito ovo Nessa Páscoa E ganhar muito din-din A gente tem que Procurar inovar, né, gente Cada Páscoa Tem que ter uma inovação A gente sabe que O ovo de colher Ele veio pra ficar Então todo ano Tem ovo de colher, né Mas a gente pode Inovar esse ovo de colher E pode também Criar outras Outras modalidades De ovo Então aqui, olha só A gente junta aqui Gente, esse ovo Fica pesado, viu Essa casca aqui É 250 gramas Mas com certeza O peso final Vai dar muito mais Que isso Então você tem que pesar E passar pro seu cliente O peso do ovo finalizado Né Pra você ter certeza Que ele fechou É legal passar Um pouquinho De chocolate aqui Assim por fora E aí, gente Vão falando aí Mais alguma coisa Que vocês estão achando Da live Que vocês acharam Dessas Dessas receitas De ovos Se vocês já conheciam Essa técnica Ou não Olha Aí o legal Desse ovo É que ele é diferenciado Né A questão Dá até a embalagem Porque Não sei se vocês já viram Essas embalagens Que é pra É chamada Caixa de ovo vitrine Ó O ovo vai em pé Olha que coisa mais linda Bota assim Pra ver se dá Pro pessoal ver Por causa dos comentários O ovo vai em pé Mas Se você não achar Essa caixa Você pode fazer O que? O velho E ótimo Celofane Né Transparente Com laço lindo Contanto que você Não esconda A casca do ovo Que é o principal Desse ovo aqui Né Não pode esconder E pra arrematar Gente O final Desse ovo A decoração Eu ainda vou fazer O que? Se der tempo E a live Vai acabar Ivone me falou Isso deve Isso deve ser Uma delícia Já deu água na boca Ai Deus Dá mesmo Olha só O que é que eu tenho aqui Pózinho prateado Vou botar um pouquinho aqui Foi um pocão Pera aí gente E um pouquinho De álcool De cereais O que é que eu vou fazer Com isso? Eu quero Dar mais um tchan Nessa caixa Nessa caixa Nessa caixa não Nessa casca Perdão Pincel Tá por aí Tá aqui É Fran falou Amém Vou fazer As duas As duas Muito obrigada Que Deus te abençoe sempre Beijos Amém Querida Obrigada também Por assistir Obrigada por ficarem Até o final Tá gente Tô muito feliz Olha só O que é que eu tô fazendo aqui Eu vou Isso aqui pode ser Com pó dourado Também Tá Dá o que? Um toquezinho Vê se dá pra chegar Mais perto A câmera De onde eu tô Botando Não Do lado Porque eu tô pintando Do lado de cá Aqui ó Deixa eu ver aqui Uma forma de vocês verem Tá gente Porque essa casca de ovo Ela tem um efeito Meio de ovo É Como se fosse De pedras preciosas Sabe Por conta Dessas Dessas Do óleo Né Aqui fora Então Eu coloquei aqui Uns prateados Mas podia ser dourado Também Pra dar um toque final É Aparecido nascimento Falou Perfeito É Francelina Eu já tinha visto Mas eu não sabia Como fazer Ai que legal Vera Lúcia falou Estou adorando Muito boa A sua aula Tô tão feliz Gente Com esses comentários Muito obrigada Pelo carinho Francelina Perguntou Qual o tamanho Da casca Eu tô aqui mais longe Pra o pessoal ver Os dois ovos Essas duas cascas Que eu fiz São de Cascas de 250 gramas Tá Então gente Pra quem chegou No final E não viu Ui Misericórdia A gente fez um ovo Torta de limão Delicioso Eu ainda vou passar a colher Aqui pra vocês verem Por dentro Tá E esse aqui Que é um ovo Casca Drageada Ou casca Ou casca crocante Tá Ou ainda Casca Cravejada Né Mas a cravejada Normalmente é quando Você cola assim Né Por fora Enfim Tem vários nomes Mas eu quero Abrir com vocês Vocês verem Vamos lá Gente Antes que a cave Olha É Não Tá bom De comentar Tu bota aqui Não vai dar tempo Depois eu respondo mais Vamos ver aqui Por dentro Gente Essa lindeza Olha isso Olha isso Gente Meu Deus Meu Deus Vamos pegar A base da torta Cadê a base Olha aqui Os Biscoitos Que estão lá Embaixo Olha isso Que delícia Fala aí Se não ficou De água na boca Nesse aqui Gente E agora Vamos abrir O nosso ovo Aqui O nosso Segundo Vamos fazer O teste Aqui De abrir Vamos lá Ver como Ele ficou Por dentro Olha isso Olha isso Gente Que delícia Então é isso Gente Essa foi A nossa Live De hoje Eu quero Agradecer Põe aqui Quero agradecer A todos vocês Que ficaram Até o final Né Todos vocês Que comentaram Que perguntaram Que participaram Tá Muito obrigada Tô muito feliz Então é isso Façam os ovos Se vocês fizerem Marca-me Marca lá Arroba Doceamoatelier17 Sim Sim gente Não posso esquecer Que a forma Suíça Tá dando Pra vocês Um desconto Um cupom Promocional Tá Pra compras No site Deles Eles vendem E trabalham Com formas Pra chocolate E trabalham Com embalagens Certo Então Eles estão dando Esse cupom De desconto Onde é que vocês Vão encontrar Esse cupom Vocês vão encontrar Nas minhas redes sociais Vou colocar Hoje lá E vão encontrar Também nas redes sociais Da Aline Certo Então vai lá Conferir o meu cupom De desconto Né Pra se você ainda Não comprou Suas formas Nessa Páscoa Você não perder Esse desconto Tá bom Só de ver Você que é um desconto Muito bom Então é isso aí Gente Muito obrigada E Até a próxima Um abraço